Olá pessoal, quem fala com vocês aqui dele José? Olha aqui no gramado aqui no Adalto de segunda Futebolzão top demais que Pensa no futebol top gramado aqui, só ouro gente Nem o Serra Dourada aqui de Goiânia ganha Desse gramado aqui Pensei, é chique demais, vocês vão ver o que eu tô falando aqui Aqui o futebolzão top demais Só do futebol dos amigos Vixe, quase foi pênalti Deixa eu mostrar pra vocês aqui O cara já tá bravo aqui Deixa eu mostrar aqui, vocês vão ver aqui gente Olha a gritaria da turma Todo mundo desesperado, louco pra ganhar É O Bofonso dos cabola Deixa eu ver, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui Valeu Gilson Responsável pelo campo aí, isso de azul aí Taução verde É Olha o gramado novo aqui gente, ó Olha o Gilson Já fez um, tirou na hora da jogada que ele fez o gol Olha aí O Ítalo Arnaldo na bola Rapaz É o gramado que eu vou te falar pra vocês aqui É top gente Olha aí Só pra vocês terem ideia Verdinho, verdinho Mas rapaz, sabe A gente que sai do futebol aqui também Ele já liga a mangueira aqui Deixa o trem correr a noite toda Bora lá gente Olha o Rodrigo pedindo Aí Rodrigo, que bola hein Nossa, se passa Olha a matada Falta o gol Vixe Ah, pra quem Bofãozão Esse goleiro aqui é bom Olha o Gilson de novo Tocou lá pro Diacis Ixi Com a saia Bola É isso aí gente Que futebol tem toda segunda-feira Oito horas da noite aqui Trem bom mesmo Trem graduabilizado Bateu na perna Na perna e na mão Que o juiz viu O juiz viu também gente O juiz tá marcando até pensamento hein Ah Credo desse juiz Bora gente Bora gente Então é isso aí pessoal Deixa o seu like Inscreva o nosso canal E ajuda O goleiro ali É difícil fazer gol nele Aquele goleirão lá Ele é É bom hein Ixi Saiu É isso aí pessoal Fica todos com Deus aí Deixa seu like aí E seu comentário Ajuda nós E divulga nosso trabalho aí Canalzinho simples Mas é De coração aqui Nossa Perdeu Então é isso aí Fica todos com Deus aí gente Olha o dia 6 tirando tudo Nossa Olha o louço Matava de peito De barriga Então é isso aí galera Olha o Rodrigão Vai Rodrigão Faz seu gol Rodrigo Vai você Vai Nossa É isso aí então pessoal Fica todos com Deus Até o próximo vídeo